TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. A gente, no entanto, abre os trabalhos com o clássico, com o tradicional, Brunão. O que os gráficos de IndieFoot e Dolfoot revelam para você? Vamos calibrar as expectativas para essa segunda. Bom dia. Fala, Léo. Muito bom dia. Bom dia para todos vocês aí no estúdio. Boa segundona, chuvosa, uma friaca danada aqui em Jundiaí. Vamos lá começar mais uma semaninha. Também bem-vindo a todos que estão acompanhando a gente no YouTube e na TCI Station. Começo com o índice futuro, pessoal. Pré-abertura. Para mim, o fechamento de sexta foi um pouco chato, principalmente na hora final. Então, nenhum suporte próximo se a abertura for constantemente igual ao fechamento de sexta-feira. Só deixo o suporte para vocês aqui no 119,650. 119,455. E, de novo, como o Beida falou, perdão. Se hoje tivermos uma versão a risco logo na abertura ou o mercado precificando o futuro, o contrato futuro, esse mau humor do minério de ferro, pessoal, eu não seria vendedor do índice futuro, caso ele rompa aqui o 118,700 mínimo da semana passada. Por quê? O 118,580 e principalmente o 118,215 são suportes fortes para o mini índice. Então, esses são os principais suportes. Na parte de resistência, também não tenho nenhuma resistência na última hora do pregão de sexta-feira. Vou ficar só com 121,320, 121,380, se a abertura for igual ali, próximo do fechamento de sexta-feira. Se não, somente o 121,590, 121,540. Mudando para o dólar, olhando aqui para o fechamento do dólar, esse não, esse já foi mais técnico. Deu o sinal aqui, muito simétrico o fechamento do dólar de sexta-feira. Então, quanto caiu, caiu quanto? A gente sempre fala isso, eu e o Gui, nos relatórios semanais. Ele realmente parou de cair em uma simetria bem correta aqui entre os 4,870, 4,866,5. Caso ele abra próximo do fechamento, estável em relação à sexta-feira, 4,886 é o primeiro suporte. Está aí bem forte, por sinal, para levar os preços aí, na minha opinião, até o 4,923, 4,926,5. Léo? Direto com o Guilherme Cunha para, cruzando essas evidências gráficas, Gui, com o seu racional, a sua intuição e a sua perspectiva, a gente entender um pouco de como está a sua direção hoje para a moeda americana e para a curva de juros, eu diria. Porque em relação ao Ibovespa, a sua tese e a do Beda se complementam. Vocês entendem que a Bolsa é de lado para cima ao longo da semana e quero acreditar para hoje também. Pois não, Gui? É, Léo, para hoje, a abertura do índice futuro, principalmente, tende a ser um pouquinho mais azeda, já meio que precificando realmente, de fato, essa queda mais intensificada no minério de ferro e trazendo aí, que nem o Bruno comentou, uma continuidade do fechamento da sexta-feira para a busca dos suportes. Aí, durante o dia, pós a abertura do A Vista, a gente pode ver uma melhoria significativa desse índice futuro. Mas ele tende, sim, a abrir nos próximos minutos não tão positivo como muita gente espera. Já na outra ponta, que é o câmbio, 4888, 4886, grande suporte, mas tende, nessa primeira uma hora, ter uma dificuldade de manter essa positividade, esse fluxo um pouco mais comprador. Mas é um abismo no gráfico, né? Então, a partir do momento que tocar o 4888, 4886 e jogar para cima, é quase 1% que a gente tem entre essa mediana desse ponto para o próximo grande resistência. Então, o dólar bem traiçoeiro, tem que tomar cuidado. Hoje, tende a ser, mais uma vez, o subir arás para depois cair arás. E essa primeira uma hora, esse 4888, 4886, é o grande destaque protagonista, inclusive, não só do dia, mas também da semana. É um ponto bipolar, ele que divide a tendência do câmbio para essa semana, Léo. São 8h57, dá tempo de o Bruno Mazzoni passear pelos gráficos da terra do Tio Sam. O Bruno, olha o gancho que eu vou te dar, hein? O Diego Kerber está monitorando a maneira como o pré-mercado vai se mexendo. E parece que o S&P acabou de virar, está no positivo. Exatamente, virou, está no positivo, bem próximo da estabilidade ainda, mas sobe 0,02%, 4.434 pontos para o S&P futuro. O Dow Jones futuro está cada vez mais recorpando viés altistas, 0,11% de ganho, 33.975 pontos. E o Nasdaq futuro vai arrefecendo a queda e vai se aproximando do 0 a 0. 0,04% agora apenas de queda para o Nasdaq futuro. No começo do programa estava caindo mais de 0,20. Agora está em 15.175 pontos. Então, vamos ficar de olho aí nos índices do mercado americano, no mercado de futuros, porque eles podem virar para subir. E vamos ficar de olho em termos de o que esta aparente virada geral do pré-mercado americano pode encorpar de apetite pelo risco aqui no Brasil. Nós temos dois minutos para a abertura do mercado de futuros, Brunão. Vamos passear pelos gráficos da terra do Tio Sam e aí você emenda com petróleo e minério de ferro. Rapidão então, Léo, no pique aqui. Vamos começar com o DXY. Esse é o gráfico diário, pessoal. Ainda não vou colocar para vocês o gráfico mensal. Acho que está mais interessante que a volatilidade diária. E nesse momento, o DXY abre a semana num dia com aversão a risco, colocando uma certa ameaça alta de mercados emergentes, mas ele também não cede. Então, sexta-feira foi um dia muito bom na parte da moeda americana para os emergentes, mas hoje, segundo ano, um pouquinho do rebote da super queda aqui com o enfraquecimento do payroll. Pelo menos, ninguém esperava o payroll do jeito que veio. E aí, a moeda americana foi a que mais sentiu, nem tanto, a curva de juros, que é o próximo gráfico. Mas nesse momento, abertura, pessoal. Então, a abertura dos futuros, eu acho que o Gui pode estar correto. O dólar um pouquinho para cima, ali inclinado, subir a aráspara, depois cair, e o índice talvez cedendo um pouquinho mais. O DXY forte, pelo menos se recuperando da sexta-feira. E a curva de juros americana, essa não, essa continua aí no gogó do pau, então mesmo o dólar se enfraquecendo, essa aqui abriu bastante. E nessa segunda-feira, nós não temos aí um grande movimento aqui na curva de juros americana, mas acredito que ela ceder, o S&P cede junto. É importante ela se manter resiliente. Ainda estamos com essa narrativa aí de força econômica americana sendo mais importante e com isso, a curva de juros mostra que os investidores aguentam ali um juros alto, mantendo o S&P também resiliente. O que o S&P está performando hoje na abertura aqui? Nosso suporte do 4,421 segurando. Como nós estamos negociando acima, pessoal, não tem venda aqui no S&P, pelo menos nessa primeira hora, continua em um suporte aqui, então pode sim virar o mercado, o S&P. Eu só acho que como estamos em julho, férias, pessoal, a gente deve perder um pouco de volatilidade. Então quem gosta de gráfico, gosta de figuras, a gente deve fazer uma cunha aqui ou deve fazer uma deriva, uma derivada. Não deve ter uma grande volatilidade aqui porque a liquidez também não é tão abundante no mês de julho. Olhando para as comortes, o grande protagonista da semana para os emergentes tende a ser o petróleo e tomara que seja. Eu ainda sou comprador até o final da primeira quinzena desse mês e sexta-feira foi um dia ótimo, deu um belo sinal. Então você nas Junior Oils, nem tanto Petrobras ou nem um pouco Petrobras, mas nas empresas privadas aqui da Bolsa, pode ter sim uma semana tranquila se esse petróleo engatar e eu só tenho um alvo para ele em 83 e 37. Então seriam ali cinco doletas de apreciação que pode salvar bastante a rentabilidade da sua Junior Oil. Então o petróleo abre a semana para cima e o minério de ferro estável. pessoal, estou com o Beida, acho que a Vale tende a cair menos do que esse minério simboliza e nos coloca hoje, mas o minério não tem nenhuma grande notícia e não deve ter até setembro. O minério deve ficar encruado entre os 94, 113. Então essa oscilação entre os pontinhos em amarelo ou as regiões aqui pintadinhas em negrito não trazem grandes oscilações de correlação com as ações que você tem do setor aqui da Bolsa. Então o minério, pessoal, hoje na abertura dos futuros pode performar com a Bolsa para baixo, mas não teria grandes oscilações para a Vale pela correlação que o Beida trouxe. Então a Vale já caiu muito mais do que o minério caiu nesse ano aqui de 2023. Léo. 9-1. Obrigado ao Bruno Mazone que segue com a gente, vai junto até a faixa das 11. Eu, ele, Guilherme Cunha, todo mundo tabelando junto ao time do Expresso da Manhã e já de olho na abertura do mercado de futuros. Bora lá, saber o que é notícia na abertura dos trabalhos deste dia 10 de julho de 2023. Ibovespa ao Futuro abre os trabalhos para baixo, 0,34% de recuo, 119.740 pontos. Rapidamente a perda dos 120 mil pontos se deu. Fechamento na sexta foi nos 120 mil 150 pontos, agora 119.690 pontos. O recuo já chega a 0,43%. Moeda americana, mínima entrada de área, 0,28% de recuo, R$ 4,881. Olha a moeda americana abrindo os trabalhos então na trajetória negativa. R$ 4,881.00 é a faixa agora da moeda americana que vai ensaiando 0,30% de marcha ré. E aí nós chegamos à curva de juros que apresenta uma dinâmica mista, pessoal. Os contratos curtos vão pedindo um ponto base e meio a mais nos prêmios, os contratos médios e longos estão desidratando um ponto base. Para ser preciso, curva de juros estável, dólar para baixo e bolsa para baixo é o que nós temos neste instante. Olha, apesar de ser do Gui, já dá para te fazer a pergunta quem está mentindo? Comenta aí a abertura do mercado de futuros. O Guilherme Cunha que naturalmente vai ter que passear por essa curva de juros que eu acho que ainda vai precisar de tempo para adquirir direção. Mas o dólar começa com um recado claro, o Indie Foot começa a buscar o 0 a 0. O Ibovespa Futuro agora está recuando 0,13%. Pouquinho mais de corpo e vem o 0 a 0 para o Ibovespa Futuro. Moeda americana até aqui não. Segue na trajetória baixista e eu quero te ouvir. Gosto do que eu vi aqui na abertura, viu, Léo? Pode trazer um cenário bem mais agradável, mais otimista para o nosso país. Afinal, já abriu exatamente em cima do 4888, 4886, deu uma pauladinha para cima e já teve esse movimento para baixo. Então, o 4888 vira a primeira resistência do dia. Natural que esses primeiros minutos haja grande volatilidade mas o protagonismo do câmbio permanece em cima desse ponto. Ficando abaixo do 4888, 4886, queda hoje para o dólar, nem que seja desse 0,25, 0,30 que a gente flaga nesse momento. Mas pode ensaiar uma queda um pouco mais intensificada sim o nosso câmbio se não vier a ser vencido essa faixa de preço. Assustadora a força compradora que existiu da mínima intradiária do índice até agora, já indo para cima dos 120 mil pontos. Então, de ouro no índice. Acho que o mentiroso acaba sendo o índice que por mais que tenha um minério de ferro azedo penalizando o quarteto de ferro, pode vir a surgir compradores para a nossa bolsa brasileira. Rompeu a máxima, deixa subir, Léo. Tem ali só os 121 mil e alguma coisa como resistência. O mentiroso era o índice e já está no lugar dele. Tecnicamente, para cima. Pois é, o Indyfoot agora no terreno positivo, está subindo 0,01%, é assim que está o Ibovespa Futuro, foi zerando pouco a pouco as perdas. O Ibovespa fechou na sexta-feira subindo 1,25% a 118.897 pontos. Moeda americana não arrefece a pegada de baixa, está recorrendo 0,30%, R$ 4,882. A curva de juros, por sua vez, mantém-se estável numa direção clara. O que você acha, se a tua tese estiver correta, que vai ajudar a puxar o Ibovespa para o futuro hoje. Tem alguma posição, papel, ou algum setor que pode ser o protagonista nessa fotografia de alta que você está estimando para o Ibovespa Futuro e para o Ibovespa Vista também, Gui? Ah, banco. Eu estou ainda muito confiante com o setor financeiro bancário, não só os bancões, mas também a própria companhia B3. Me apetece muito as expectativas futuras da companhia, com o fall on, todo mundo voltando a ter uma perspectiva falando mais de bolsa. B3 e SA3, os próximos balanços tendem a ser bem interessantes. Então, hoje, o setor financeiro bancário mais a companhia B3 podem somar bons pontos para o nosso querido Ibovespa. E eu ainda vejo que por mais que o petróleo esteja levemente para baixo, Petrobras e as Junior Oils também tendem a reverter durante o dia de hoje, somando bons pontos para o nosso Ibovespa. Vamos começar a temperar algumas das suas expectativas, Gui, com gráfico. O Bruno Mazzoni vai começar a nos dar esse suporte. Por exemplo, você falou de Petri 4. É importante a gente ver os pontos gráficos mais relevantes no caso desse papel preferencial. O mesmo a gente vai fazer com o Vale. Mas antes, o Diego Kerber está pedindo passagem, ele tem complemento. Pois não, Diego? Vamos com complemento, Léo, porque eu vou atualizar a situação da curva de juros nos Estados Unidos. Agora deu uma encorpada para baixo. Os yields de 10 anos estão rendendo 4,03% ao ano numa desidratação de 3 pontos base e meio. Os yields de 2 anos, por sua vez, estão desidratando 4 pontos base e meio e já estão rendendo 4,90% ao ano para o investidor. Só para atualizar também a situação do minério de ferro que a gente já estava comentando agora, o Gui chegou a citar a cotação do minério de ferro e também do petróleo, agora o minério de ferro lá em Singapura está caindo 3,72%, já está em 103,45 dólares a tonelada. O petróleo está caindo 0,52% no caso do Brent, 78,06 dólares é o preço e o WTI tem recuo de 0,65%, 73,40 dólares. 9,7. Gui, vamos no pique passear por alguns dos papéis mais relevantes no dia de hoje. A gente vai nessa ordem aqui, Petri 4, Vale 3 e aí vamos para o setor de bancos. São pontos importantes para a gente dividir com a audiência. vamos começar com o Petri 4 então. Fechamento na última sexta-feira se deu na faixa dos R$ 29,50. Àquela altura, o recuo era de 0,51%. Como é que está o teu racional? Bom, Valeu, o racional de companhia Petrobras é tentar fazer um respiro para chamar novos vendedores. Eu permaneço ainda ficando mais confiante para quem está buscando compras, voltar tecnicamente para a faixa lá dos R$ 27,00. mas como a gente já tem esses suportes bem mais próximos na faixa dos R$ 28,00 e pode trazer uma animada nesse curto espaço de tempo a retomada do Petróleo 28 e R$ 22,00. 28 e R$ 73,00 são os grandes pontos aí que tendem a atrair pontos compradores. Só que daí o vazio dentro do gráfico sugere com que caso engate compras vá buscar uma proximidade lá dos R$ 31,00. Então o gráfico não é legal para a Petrobras mas para esse curtíssimo espaço de tempo principalmente a abertura logo em seguida da abertura do A Vista pode tracionar compras R$ 31,27 R$ 31,37 grandes resistências porém os comprados não vão arredar o pé antes de romper esses R$ 28,73. O Gui está bem interessante e didático o gráfico do Bruno Mazone como a gente está vendo você vê o patamar atual na faixa dos R$ 29,00 com R$ 0,50 e aí a perspectiva de uma grande resistência alçada nesse intervalo entre R$ 31,43 e R$ 31,37 resistências estas que no entendimento do Bruno podem não ser rompidas e ao não serem podem se traduzir em novos fundos um na faixa dos R$ 28,73 o outro na faixa dos R$ 27,70 ou até abaixo disso são as perspectivas gráficas complementadas pelo olhar de Guilherme Cunha você vê que numa manchete o Gui Cunha está entendendo que vai haver uma trajetória de alta para a convocação de novos vendedores e na sequência a trajetória baixista novamente inaugurada para os papéis preferenciais de Petrobras o mesmo se estende aos ordinários nós temos agora 9,9 como eu prometi vamos falar de Vale 3 na mesma pegada só antes pré-mercado americano está virando cada vez mais para o positivo e o Nasdaq acaba de tocar no terreno verde o Diego Kerber está acompanhando exatamente a gente estava narrando esse movimento agora o Nasdaq Futuro confirmou está subindo 0,07% agora 15.192 pontos o S&P Futuro está em alta de 0,08% aos 4.438 pontos e o Dow Jones Futuro vai acelerando agora engatou a segunda marcha 0,17% de avanço 33.993 pontos 9,9 Vale 3 sob a luz de um minério de ferro que está sendo temperado substancialmente para baixo o Beda faz uma observação que é interessante para o tomador de decisão que nos acompanha ele diz o seguinte Léo não esqueça a Vale está caindo no ano 25% o minério não tem a mesma magnitude de queda o que sugere que não necessariamente com a tonelada do minério caindo quase 4% os papéis de Vale também cairão nesta mesma magnitude pode até ser que caiam muito menos ou no limite que até não caiam dado que há apetite comprador pelo papel ou que há espaço para que o apetite comprador se aloque em Vale 3 nos papéis ordinários da mineradora o Diego Kerber estava monitorando como é que Rio Tinto que são os papéis da grande empresa a par de Vale estavam se comportando e no pré-mercado americano caíam cerca de 1,5% não é isso? E agora continuam caindo 1,61% no pré-mercado 62 dólares e 36 centavos O que você está estimando para a Vale 3, Gui? Vamos com os gráficos Bom, Léo na semana passada a Vale 3 já trouxe uma perspectiva de um minério de ferro pelo menos um, dois dias mais baixista e ela conseguiu segurar um pouco dessa amortecer um pouco dessa queda inclusive em alguns momentos durante o intraday ficou numa seara mais positiva mas de fato vejo como muito complexo a gente poder falar de uma Vale 3 para cima na data de hoje porque a intensificação do minério é muito forte e o pré-mercado mundo afora estava meio ruim bolsa americana sugeriu aí uma expectativa melhor mas aqui a Vale tende pelo menos a abrir fazer algo parecido com a semana passada abre negativo abre azedando traz uma perspectiva melhor durante o dia mas no final das contas vejo muito complexo Vale 3 na data de hoje conseguir trazer uma cena positiva Bruno coloca aí em cima Rio Tinto abaixo a Vale 3 principalmente esses últimos pregões gerou essa leve distorção entre as companhias mas o destino acaba sendo o mesmo então teremos aí uma abertura não tão positiva para a Vale tem uma expectativa de melhoria para esse cenário comprador mas muito difícil reverter o cenário de queda de Vale 3 na data de hoje é e você vê que nas linhas traçadas pelo Bruno a gente vê uma sequência de intervalos ali entre Vale e Rio Tinto de topos e fundos muito parecida como a gente reforça agora na imagem você vê que a despeito do descolamento que foi sublinhado pelo Guilherme Cunha de fato a Vale está sendo uma das mineradoras mais punidas até aqui em comparação com os papéis pares mas apesar disso este intervalo específico que está sendo aglutinado ensanduichado por essas riscas amarelas do Bruno Mazzoni tem um movimento muito parecido muito parecido tanto por parte de Rio Tinto quanto por parte de Vale o Guilherme Cunha entende que vai ser difícil encontrar um papel Vale 3 hoje no positivo sob a luz do que está acontecendo com o minério de ferro lá do outro lado do mundo e a gente lembra que o minério de ferro encorpou o viés baixista à medida em que os dados de inflação pela China decepcionaram e sugeriram uma atividade mais fraquejante pessoal atualizações relevantes a curva de juros vai renovando máxima em boa parte dos vértices nós temos agora dois pontos base e um ponto base meio entre esses dois valores como pedido médio a mais nos prêmios de toda a extensão da curva a curva agora numa só direção não está mais mista sobe moeda americana vai recuando 0,20% a exatos R$ 4,884 e o Ibovespa futuro está caindo 0,22% o Indyfoot chegou a positivar tocou 0,02% de ganho não teve fôlego para sustentar esse ímpeto mais comprador e volta a um recuo de 0,23% aos 119.870 pontos na máxima intradiária o Indyfoot chegou a tocar 120.180 pontos está na iminência de voltar para os 120.000 pontos e a curva de juros segue avançando com agora dois pontos base meio de pedido a mais nos prêmios no caso de alguns vértices da curva moeda americana R$ 4,886 Indyfoot 119.900 pontos aí Gui eu fiquei combinado aqui com você de que a gente passearia por alguns dos papéis do setor bancário deixa eu ver para onde eu vou aqui claro que dos quatro bancões você tem Banco do Brasil Bradesco Itaú Santander qual que é o que está mais me chamando atenção aquele que nos últimos três meses supera em crescimento em performance os outros grandes bancos eu estou me referindo a Banco do Brasil havia desde o caldo das eleições do ano passado uma certa apreensão por parte do investidor no que diz respeito a BBAS3 mas há uma compreensão também de que o banco é o mais assimétrico o mais desvalorizado e um dos mais atraentes no que diz respeito ao pagamento de dividendos pois bem na medida em que e nós já estamos com mais de seis meses do governo Lula 3 o mercado foi se convencendo de que eventuais intervenções do Banco do Brasil são menos prováveis o apetite comprador pelo papel foi voltando e nós tivemos no fechamento da última sexta-feira a BBAS3 subindo 1,94% a exatos 49 reais com 96 centavos quer dizer no limite dos 50 reais vamos falar de Banco do Brasil na sequência a gente vai para Bradesco e fecha com Itaúni Banco nesse top 3 dos bancões excelente muito bem pontuado porém todavia entretanto quando falamos de Bolsa de Valores falamos de preço e Banco do Brasil nessa faixa dos 50 reais tende a ser penalizado no que diz respeito a mais euforias a respeito de compras nessa faixa de preço no Amazon já nos pontua uma queda de interesse uma queda de volume dentro dessa faixa de preço lembrete 50 reais vira justo vira um preço que faz sentido já estar enquadrado do Banco do Brasil até com que mais uma vez eu vos digo traga um balanço que seja estratosférico o agro tenha ajudado tenha tido algo adicional a respeito que justifique uma alta mais expressiva em Banco do Brasil inclusive incluindo esse cenário de pagamento dos dividendos naturalmente que quedas são oportunidades para o Banco do Brasil para quem tem essa tese para dividendos mas para o curto prazista para quem está fazendo day trade ou um swing trade de estar procurando compras é interessante esperar minimamente os 47 reais e 64 47 e 41 e quiçá lá na faixa dos 43 reais é onde nós podemos ver a melhor compra caso venha a ser presenteado essa queda então bem interessante o desenho técnico de Banco do Brasil viés autista claro mas a depender da tese do nosso querido ouvinte fica aí um pouco complexo a compra nessa faixa de preço inclusive na data de hoje se for os bancões que vão ser o airbag dentro do nosso Ibovespa provavelmente não é Banco do Brasil que será o destaque muito pelo contrário esperamos uma correção na companhia para poder dar a sua sequência de aula a gente vai seguir falando dos bancões e o Bruno Mazzoni vai armar o gráfico de BBDC4 os papéis preferenciais de Bradesco só um complemento paralelo divulgado pela agência Reuters que tem o seu espaço no painel moverpro não recebe o ser o de urgente mas merece ser sublinhado por nós o Banco Central da China implementou políticas para garantir direito de credores no que diz respeito ao mercado imobiliário destaca o painel moverpro pegando carona na agência Reuters que o BC chinês implementa políticas para garantia de direitos de credores com foco num estímulo e numa estabilidade ou num encorpamento maior do setor imobiliário o Banco Central do país mira o aumento do apoio financeiro para as entregas de casas olha o setor imobiliário tem um peso muito expressivo na composição da atividade chinesa todo mundo está entre aspas de braços cruzados e esperando que a China estimule a sua atividade pois bem esta é uma evidência divulgada pela agência Reuters e repercutida no painel moverpro que pode ser a antessala de um pacote ainda mais substancioso ou musculoso por parte do Estado chinês de modo a aquecer a atividade econômica do país isto posto 9 horas 17 minutos você ouve a chinela cantando aí você pergunta o que aconteceu eu te digo a moeda americana está praticamente abandonando o viés de baixa nós temos agora 0,06% de queda máxima intradiária para o dólar R$ 4,890 é o que a gente tem o Ibovespa Futuro segue caindo 0,30 voltou para aquele patamar inicial a curva de juros dobra os pedidos de prêmio em média agora de 3 pontos base e meio a 4 pontos base a mais nos prêmios tanto na cauda curta quanto na média quanto também na longa Gui vamos lá então pela ordem primeiro comenta essa moeda americana que perdeu o ímpeto está caminhando para o 0 a 0 e na sequência a gente vai para a Bradescão da Massa manter acima do 4,888 4,886 fica chato não fica nada interessante para a moeda americana que pode engatar direto e reto mais 25 30 pontos nessa parte do dólar então deixou sonhar nos primeiros 10, 15 minutos que ficou abaixo desse ponto bipolar mas os comprados chegaram tem que ficar de olho não dá para tradar a não ser esperar essa confirmação acima dessa faixa do ponto bipolar é um vazio no gráfico a gente pode piscar e está com o dólar 0,30 0,40% de alta lá na faixa do 4923 4926 onde começa a chamar vendedores então é um cenário bem de indefinição no que diz respeito a moeda americana e tem quem está procurando vendas aguardar esse rompimento do 4888 4886 ou deixar subir para que possa travar dentro dessas faixas onde naturalmente os vendidos tendem a estar defendendo então é interessante aguardar mais alguns bons poucos minutos porque o índice futuro também encontra-se numa volatilidade bem semelhante no que diz respeito ao dólar então nós tivemos uma abertura onde tracionou uma ponta vendedora mais agressiva chamou o comprador dentro do suporte e depois agora já vem tentando superar essas margens aí do ponto então os próximos 10, 15 minutos são bem interessantes para que a gente possa ver o que é zeragem e o que é continuidade de uma determinada tendência verdade seja dita o índice que estava no verdinho ficou vermelhinho e o dólar que estava no vermelhinho já suou aí a cinetinha para um cenário mais verdinho são 9,20 eu deixei na promessa os papéis de Bradesco vamos falar de BBDC4 não sei antes registrar que a moeda americana praticamente no 0 a 0 agora toca a máxima entrar de ar e vira 4 reais 8,95,5 é o que nós temos para o dólar invadindo o terreno positivo e a curva de juros não para de renovar máxima atrás de máxima 3 pontos base e meio a 4 pontos base a mais nos prêmios em toda a extensão dólar agora avançando 0,04% não estranhe se a chinela continuar cantando aqui em paralelo Bradescão da Massa alô meu caro Guilherme Cunha os bancões seguem no nosso radar os bancões ah esses bancões inclusive o Bradescão da Massa que tem aí agora um cenário até a apresentação do balanço ficar cada vez mais próximo desses 17 reais Bradesco foi um baita de um trade Bradesco foi uma baita de uma aquisição a preços históricos abaixo dos 13 reais e agora a companhia já cumpre o seu objetivo que foi lá beijar os 16 reais e deu um presente para muitos que foi ficar perto dos 17 então os 17 reais é uma grande expectativa até a apresentação do balanço não me assustaria e seria muito saudável uma correção num cenário de maior má digestão de Bovespa lá para os 15,55 15,15,16 esses pontos são bem lembrados aí pela nossa audiência para que possa buscar alvos mais interessantes a prazos maiores Bradesco tem que ser um resultado estratosférico para que possa romper esses 17 reais e possa ter uma busca de maiores cotações diferente do Itaúni Banco que Itaúni Banco já tem um cenário que está num deságio não chegou a bater os 30 reais assim como foi o 17 de Bradescão está chegando muito próximo de e já tem um balanço muito positivo e uma grande expectativa desse segundo trimestre ser ainda maior do que o primeiro tri então depois dos 30 lendário dentro de Itaúni Banco até os 32 e 38 na apresentação do balanço ainda há espaço para Itaúni Banco eu vejo que é aí que mora a grande notícia para o setor financeiro bancário Itaúni Banco são 9h22 você pegou o gancho perfeito para a gente falar de Itaú só um complemento há pouco eu trazia uma fotografia atualizada do painel Moverpro que pegava carona na agência Reuters para divulgar um primeiro movimento mais encorpado do estado chinês em prol do setor imobiliário vale um complemento de que essas medidas vão até o ano de 2024 a gente ainda repercute isso ao longo dessa edição ou amanhã na medida em que os mercados asiáticos abram ao longo da madrugada para a gente ver como vai ser a digestão sobretudo de Xangai e Hong Kong Diego Kerber tem complemento e tem um rápido giro pelos Estados Unidos antes de nós irmos para Itube 4 e por falar em Itaú nós vamos também falar de Itaúsa tivemos um gancho mais cedo com urgente no painel Moverpro relacionando Itaúsa e XP em instantes para você pois não Diego? vamos lá então atualizando a situação do pré-mercado americano porque o Nasdaq futuro voltou a cair 0,03% agora de recuo o S&P futuro zerou os ganhos 0,00 agora literalmente no 0,00 enquanto o Dow Jones futuro vai subindo 0,11% arrefecendo um pouco o viés altista deste Zipson vai encorpando a alta 0,22% agora 102,48 pontos outra atualização petróleo agora acentuou o viés baixista vai perdendo fôlego de recuperação 0,71% agora é o recuo no petróleo o Brent já está em US$ 77,91 o preço do barril WTI tem queda de 0,79% agora US$ 73,28 e apesar dessas notícias vindas da China Léo de que o governo vai estender esse apoio financeiro principalmente ao setor imobiliário até 2024 e a gente sabe qual o impacto direto disso na cotação do minério de ferro afinal é onde o minério é mais utilizado é o setor que mais compra o minério de ferro por enquanto o minério não está reagindo continua caindo 3,72% lá em Singapura US$ 103,45 é o preço da tonelada vamos ver se quando abrir novamente o mercado lá em Dalian se vai ter alguma reação no minério de ferro por enquanto não há esse é um ponto importante do teu raciocínio de fato o minério de ferro ou a maneira como a cotação do minério de ferro vai reagir sugere maior maior crença ou menor crença nesse pacote que está sendo divulgado pela agência Reuters por parte do estado chinês com vistas ao setor imobiliário do país a ver 9,24 daqui a pouquinho com a abertura destacada pelo Diego a gente avalia se há uma mudança de fotografia ou tendência para a tonelada do minério de ferro agora tem Itaú Itaú Unibanco e na sequência Itaúsa com o gancho da XP que nós trouxemos mais cedo já já eu repito a informação para deixar todo mundo na mesma página e Tube 4 no radar o fechamento de Itaú Unibanco na última sexta se deu em R$29,14 era uma alta de 1,89% pois não Gui? tem o papel fiz a mudança do quadro de Bradesco para Itaú Unibanco naquele momento as faixas estavam próximo dos R$26 e estou surfando essa onda até minimamente os R$30 para que a gente possa ver quais são as condições climáticas aqui do nosso Ibovespa se vai estar pegando fogo ou se vai estar ensorado em busca de novas altas um retorno de preço num cenário mais conturbado mais turbulento do Ibovespa sugere aquisições lá nos R$27,10 R$26 e pouquinho onde o Pai Guilherme iniciou essa montagem de posição em Itaú mas permaneço firme e forte nesse viés autista classificando o Itaú Unibanco inclusive como a melhor opção dentre de todos os bancos mesmo acima de Banco do Brasil sim mesmo sim Banco do Brasil porque Itaú Unibanco já fez o seu provisionamento não teve nada diferente do esperado pelo mercado inclusive supera o consenso no que diz respeito a uma linha do balanço que o banco é muito importante receita não crédito então o Itaú Unibanco vem trabalhando muito bem os produtos como consórcios seguros e por aí vai e vai trazendo uma expectativa de cada vez ficar menos dependente do risco da carteira de crédito que traz uma baita de uma movimentação e lucratividade mas o banco expandiu as suas atividades ponto positivo para Itaú que vejo daqui a pouco bater as suas máximas lá na faixa dos R$32,38 agora Itaúsa que tende a ser um papel como diz o Brunão um pouco mais vovô surpreende querendo romper uma baita de uma resistência e de fato tende a também trazer uma melhoria dentro do seu pagamento de dividendo nos próximos um ano e meio dois anos então se romper de fato essa faixa dos R$9,80 R$10 o cenário fica bem produtivo e uma expectativa mais interessante para Itaúsa que normalmente fica nessa congestão fica num cenário um pouco mais de lateralização e pagando dividendos mas parece que quer rumar para as máximas anti-Covid-19 e aí para colocar todo mundo na mesma página a Itaúsa rescindiu hoje de comum acordo com os demais signatários o alinhamento de acionistas da XP a participação atual da Itaúsa é de 4,28% do capital social total e 1,51% do capital votante na XP com a rescisão os membros indicados pela Itaúsa no conselho de administração e no comitê de auditoria da XP vão renunciar aos seus cargos oportunamente com isso a Itaúsa vai deixar de registrar contabilmente o investimento na XP pelo método de equivalência patrimonial passando a tratá-la como ativo financeiro mensurado a valor justo de acordo com um fato relevante a mudança no tratamento contábil pela Itaúsa conforme exigido pelas normas contábeis vai impactar positivamente o resultado do terceiro tri de 23 em aproximadamente 860 milhões de reais é um valor líquido considerando a cotação da ação da XP e a taxa de câmbio de fechamento da última sexta a holding afirmou ainda que vai manter o plano de desenvolvimento na XP conforme já comunicado por abre aspas não se tratar de ativo estratégico sendo que os recursos a serem obtidos serão destinados majoritariamente ao reforço de caixa e a ampliação do nível de liquidez da Itaúsa fecha aspas Ogui de um modo geral qual a avaliação ou juízo de valor que você lança sobre essa evidência considerando em especial o prazo de médio e longo prazo dos papéis de Itaúsa Pô, de Itaúsa sensacional né Léo acho que Itaúsa fez o trade Itaúni Banco então através da sua holding gerou aí um movimento extraordinário entrou no business da XP investimentos entendeu boa parte do que era mistificado do entre aspas desbancarize os seus investimentos e deixa um espaço aberto aí depois de levantar uma bagatela de dinheiro dentro desse trade então entrou ganhou um recurso e saiu com um know-how que não era da instituição financeira então Itaúsa olha esse gráfico também que maravilha ver apesar de a gente ter comentado de ser um ativo mais vovô mais lateral vai engatando tendência e pra médio e longo prazo essa saída da XP investimentos não há impacto negativo de forma alguma muito pelo contrário repito mais dinheiro no caixa e também um movimento de um know-how que não era da companhia então vida que segue positivo pra Itaúsa e pra XP investimentos perde um grande parceiro né acho que dentro desse cenário quem perde mais é a XP investimentos naturalmente de não ter mais esse grande gigantesco marca e banco dentro dos seus bastidores e também vida que segue porque a lucratividade de XP vem sendo mais atrativa nesses últimos dois trimestres olha Gui deixa eu dar destaque pra essas linhas traçadas pelo Bruno Magoni você vê que ele faz quase a boca de jacaré ali no período 2010 2016 que foi a antessala de uma sequência de topos atrás de topos que foi desembocar no que ele Bruno agora sublinha esse é o gráfico mensal de ITSA4 do período entre 2021 e 2023 se eu tô entendendo bem aqui o olhar gráfico do Bruno Magoni o preço pode ter memória geralmente tem embora a gente não possa se ancorar nele como um viés de um enviesamento aqui de de ancoragem mas em todo caso se esta boca traçada pelo Bruno de 21 a 23 for tal qual a boca de 2010 a 16 uma antessala de vários e vários topos nós poderemos ver Itaúsa de novo com um ciclo e uma pegada autista que chame a atenção é um pouco do destaque gráfico que o Bruno Magoni traz pra nós sob o ângulo mais amplo com o gráfico mensal no horizonte de décadas pros papéis de Itaúsa TC Rádio a rádio oficial de quem investe Tchau